Eu tenho uma preocupação muito forte, nós que temos a responsabilidade, temos a oportunidade de pregarmos, você pode não imaginar o que isso significa para qualquer um de nós. A incumbência, nós não temos, eu vou dizer o meu nome, não temos o direito de falarmos coisas que a palavra não disse, nós não podemos inventar a roda, inventar coisas para preencher um horário, inventarmos, trazermos novidades que a palavra não disse e certos de que conforme a palavra de Tiago, capítulo 3, versículo 1, os mestres eles terão uma, um julgamento, como é que ele fala? Um juízo maior, então vai vendo a responsabilidade, nós nos reunimos, você veio para ouvir a palavra, imagine que eu chego e vou começar a falar abobrinha para você aqui, induzir você ao erro, ou falar alguma coisa que não tem nada a ver com o espírito da palavra, essas coisas eu trago para mim um juízo de condenação e eu vou dizer para vocês, como todos os que aqui passam, nós não temos e eu não tenho nenhuma intenção de dizer aquilo que Deus não disse, eu preciso dizer aquilo que Deus disse, eu preciso dizer da palavra, palavra, do sentido, da explicação da palavra, é esse o sentido, porque em você ouvindo e o espírito te revelando, isso vai representar um aditivo na sua vida, um incremento na sua vida, você vai avançar, você vai ter um resultado de eficácia, você vai ficar fortalecido e mais do que nunca, reiterando, não sei quantas vezes já hoje, fundamental é o conhecimento da palavra, sei o que não tem jeito, não posso, pregador algum pode, que tenha juízo, ele pode desviar da palavra, Salmo 33, ele diz assim que o mandamento, a lei do Senhor, a lei ela é reta e verdadeira, se é reta, eu preciso tomar cuidado para que eu não, não, não comece a querer chegar perto de precipício, por que chegar perto do precipício? Se eu tenho um caminho que é estreito, é verdade, mas é um caminho que me permite perfeitamente andar nele, por que que eu vou chegar pertinho, numa zona de conflito, de perigo, por que que eu vou fazer isso? eu não, eu seria desprovido de qualquer juízo, se eu oferecesse para vocês, falasse para vocês, e não só eu, todo mundo que passa aqui, falar uma palavra que Deus não disse, está louco, é, nesse sentido, algumas coisas que eu queria ver com vocês hoje, uma coisa que tem me chamado a atenção nesses últimos tempos, nas manhãs aí da vida aí, é alguma coisa, eu diria que algum dano, que a igreja, eu chamo igreja evangélica, eu chamo de igreja evangélica romana, quando eu digo igreja evangélica romana, você pensa o que? Você pensa o que, Sandro? Igreja católica romana, eu digo assim, igreja evangélica romana, e eu fico, alguma coisa que você pode perceber e notar, todos nós sabemos de todos os erros doutrinários que são manifestos através da igreja católica romana, essa semana eu vi um artigo, você me perdoe, viu irmão, você que está chegando aqui, eu estou falando, você que é católico, eu estou falando, você estou chutando sua canela, mas tenha paciência comigo, eu sou um cavalo mesmo, eu sou um troncho, o Papa essa semana, ele falou que não tem o que? não tem inferno, não tem chama no inferno, não tem fogo no inferno, e tem uma outra coisa, que agride frontalmente o que a palavra fala, é louco isso, é uma responsabilidade, nós criticamos sempre, porque viemos e à medida que nós saímos das trevas e nós viemos para a luz, nós uma vez que estamos enxergando e vendo hoje o que não víamos antes, nós começamos a ver, isso está errado, isso está errado, tradições, costumes, coisas do tamanho, está errado, e nós começamos a perceber doutrinalmente todos os erros, e aí nos colocamos na posição, no bloco dos evangélicos, e aí os evangélicos, imagino que eles são os que detêm a verdade, o problema é que os anos vão passando, e por falta de conhecimento da palavra, e você não duvide disso, as pessoas que já estão no bloco evangélico, eles começam a agir exatamente como o grupo que saiu, terrível isso, não adoram uma imagem, não adoram um ídolo, mas tem outros tipos de adoração que não é o Senhor, duplicado, critica-se aquilo que é visível, mas eu procedo de uma maneira de que aquilo não é, você concorda comigo, diga amém, caramba, e eu sei que o reino de Deus não é lugar de atores, presta atenção, atores representam, e nesse bloco que eu digo de igreja evangélica romana, eu vejo que tem bons atores e maus atores, mas nenhum nenhum outro serve e se presta a estar ali, há grandes atores que fazem e convence de grandes erros, esconde grandes erros e por trás desses grandes atores, grandes pregadores a palavra, o intuito e o objetivo é dinheiro talvez e poder, ninguém duvida de que igreja, do ponto de vista material, eu acho que é uma das maiores fontes de lucro, lucro legalizado, caramba, por isso que tem espalhado pelo mundo essa quantidade de igrejas evangélicas, e como tem subido visto, e sem tributação, olha só, e olha, em qualquer esquina, em qualquer lugar, há uma igreja evangélica, os nomes então, rapaz, é uma barbaridade, tem nome de tudo quanto tem jeito, aí você olha, esse grupo, questões financeiras, e aí diz assim, lá no congresso precisamos ter a bancada evangélica, eu não sou favorável à política, não vou me envolver com isso, porque as coisas que nós estamos envolvidos é com o reino de Deus, eu não vejo nenhuma eficácia na bancada evangélica, e a bancada evangélica, ela também se opõe, por exemplo, a uma ação, por exemplo, do, hoje, da, LBC, como é que é, LBC, LGBT, LGBT, aliás, estamos atravessando um dos dias, parece que no mundo inteiro está comemorando isso, e aí você olha assim, e existe ensinos hoje, nas escolas que estão disseminando, estão querendo passar ensino às crianças, um ensino totalmente deturpado, e isso tudo se resume assim, e é bancada evangélica, ela tem uma ação, mas totalmente inócua, ela não consegue alavancar e se contrapor a toda uma alavanca, um avanço de coisas do mundo. Eu quero confessar para você uma coisa, eu não quero ser conhecido como evangélico, ainda que reconheça que existem muitos irmãos sérios, mas existe uma grande quantidade, não absoluta, mas muita, de falsos que se entremetem no meio. Estava ouvindo agora, na sexta-feira, não sei, foi um irmão que disse na reunião aí, que teve a noite, uma, eu não posso dizer irmã, mas uma pregadora, você sabia disso, Daniel? A pregadora, em dado momento, ela vai e da pregação, ela tira o sapato, vocês viram isso já? Alguém já viu isso? Quem viu, diga bem. A pregadora tira o sapato, diz-se, diz-se do céu, chama o médico aí que eu estou passando mal, que não é possível uma coisa dessa. Tira o pé e põe o pé na ponta do púlpito, assim, para os irmãos virem beijar o pé dela. A sua beija quem dá o dinheiro. Se imaginou, se eu invento uma coisa dessa aqui, tiro o pé aqui, para você vir beijar o meu pé, você está louco, cara. Você está louco. Local de atores, maus e bons. Bons atores, não bons cristãos. Bons atores, mas não bons cristãos. Maus atores, olha, horrivelmente, não são cristãos. E aí você diz assim, o Eros, você faz parte do bloco evangélico. Ah, muda de assunto. Por favor. Por favor. Eu temo a Deus, presta atenção, eu sei muito bem de quem é que eu, como é que eu vou me apresentar diante do Senhor um dia. E eu temo a Deus e eu sei que o seu juízo, eu vou dizer para você, é de uma exatidão que tribunal algum, de Sérgio Moro algum, é mais temível, tão temível quanto o tribunal de Deus. Eu sei muito bem. Mas é uma loucura. Então, por favor, deixa eu dizer, não me considere evangélico porque eu não sou. Nesse sentido, do jeito que está aí, por favor. Não sou melhor do que ninguém, é verdade. Não sou absolutamente de imaginar que estou me julgando superior a outros grupos. Não estou, não. Não estou dizendo. Eu vou dar conta da minha vida. Mal e mal, eu vou dar conta da minha vida. É claro que na confiança absurda e plena de toda a eficácia do ação de Deus na minha vida, porque só assim mesmo eu vou ser aprovado e já sou aprovado até. Mas esse tipo não me faz, não é, não concordo com isso, não, e eu acho que você também. Estamos vendo, à medida que os dias estão passando hoje, eu estou vendo como é que a igreja evangélica romana, ela está perdendo força. Ninguém aguenta mais ser explorado. É verdade isso, Lucas? Ninguém aguenta mais ser explorado. Ninguém aguenta mais formas. O pastor vem com a indumentária do judeu. E aí nós condenamos a batina do padre. Mas não é basicamente a mesma coisa que está se fazendo agora? Falamos das ofertas lá de Aparecida do Norte, que é a Basílica, que nunca acaba aquilo. Mas e o que fala? Será que o bloco evangélico pode falar alguma coisa de dinheiro? Caramba! Uma exploração! Não mais, existem grupos que não mais estão contentes com o dízimo. E aí arrumaram uma outra forma de oferta. E aí acrescentam ofertas sobre ofertas. Pergunto para você, quem aqui aguenta isso, gente? Estou vendo, experimentando assim, uma exaustão desse modelo. Está acabando. Ninguém mais aguenta. Vão ficar os mais tradicionais. Vão ficar aqueles que insistem com aquilo. Aquele formato, com aquele modelo. Mas aquele fato, olhando para ele, fala assim, isso não me serve, caramba. E aí tem um argumento terrível, só para você saber. E diz assim, não toque no ungido do Senhor. Já ouviu isso? Não toque no ungido. Espera um pouquinho. Levantou a mão contra o ungido do Senhor, você está frito. Deixa eu falar para você, irmão. Eu sou autoridade à medida que eu prego a palavra. Não sou eu. É a palavra que é autoridade. Se eu falo a palavra, sim, eu sou investido de autoridade. Mas se eu não falo a... Deixa eu falar para você. Eu não sou diferente de vocês. Eu sou homem como você é. Presta atenção. Temo a Deus. E sou o irmão mais velho. E como disse bem o Lucas, você pode perfeitamente com educação falar para mim. Ué, explique para mim o que você disse com relação a esse texto. E eu vou explicar para você. E se por acaso foi alguma coisa que eu errei, eu não vou ter vergonha de dizer para você. Cara, você tem razão. Mas eu temo a Deus. Só para dizer o seguinte. Que a igreja evangélica romana, ela está vivendo uns momentos difíceis de viver. Essa questão de bolsa, né? Dá! Pega texto da palavra e diz assim. Dá e dá-se-vos-á-boa-medida, recalcada, transbordante e vos deletarão no regaço. Isso é uma boa chamada. Ele sugere assim. Dê! E você vai ganhar muito. Isso é investimento. Isso não é doação. Doação eu dei, vai até me fazer falta. Mas eu confio que a misericórdia e a bondade do Senhor, ele vai suprir todas as minhas necessidades. É verdade isso. Deixa de falar. Não corremos atrás de dinheiro. Mas a igreja fala assim. Olha, olha, olha. Você dê bastante o que você leva. Bastante. Olha que legal. Legal isso. Vamos fazer uma campanha, Lucas. Quem dos irmãos aqui? Caramba, caramba. Caramba, caramba. O Lucas está me falando que existe igreja que aceita cheque para 90 dias. Podemos até fazer uma promoção para os dizimistas? Que no primeiro, aos que vierem agora, nos primeiros três meses, 50% do dizim. Hã? Pag-dentado, dianguei... Cara, isso é loucura. Eu não sou da igreja evangélica romana. Eu não sou. Eu não pertenço. Não me confunda, por favor. Em nome de Jesus, eu não sou. E não corro. Perce a altura dessa vida. Eu vou pegar e vou correr atrás desse tipo de comércio? Essa igreja está num momento de falência. Só os mínimos, os mínimos que ousam e se atrevem e começam a conhecer pela palavra de Deus, que aquele é um caminho que está sendo de exploração, você diz assim, o cara vai dizer assim, bye bye Brasil. É logo para você, vou-me embora. Preste bem atenção nisto. A autoridade é quando eu falo a palavra de Deus, quando eu prego a palavra de Deus genuína. Eu não sou especial. Ah, o que especial nada. A palavra romana diz assim, que no meu corpo não habita bem algum. Eu quero te falar mais uma vez, tanto eu quanto você, no seu corpo não habita nada de bom. Nada. Você não é bom. Os seus membros, hoje não, clamam pelo pecado. O seu corpo clama por pecado, por conta da raiz do pecado. Você que nasceu com essa natureza, o seu corpo clama por pecado. Você quer fazer coisa errada. Isso é o corpo contaminado pelo pecado. Em mim, em você, não habita bem algum. E nesse sentido da igreja evangélica, criou-se muito a figura, já que falei de ator, criou-se a figura daquele que era denorex no meu tempo. O Valdemir, você lembra do denorex? Não lembra? Quem lembra do denorex? Lembra? Parece, mas não é. O que que era? Passava no cabelo, denorex, o que que era? É uma tinta. É, parece, mas não é. Aí criou-se todo um ensino, um estudo, uma maneira, uma habilidade, no sentido de pegar as pessoas que participam daquele grupinho, eles pegaram, é para ti, entura de cabelo branco, né? É isso, né? Denorex. Viu só que eu lembro das coisas? A igreja evangélica, ela começa a criar um estilo e um uniforme para a escuderia. Todo mundo começa a ter os mesmos trejeitos. Aí você pega, por exemplo, nos programas de televisão, você pode dar uma olhada, os caras dizem assim, meu, como é que é? Minha amiga, meu amigo. Meu amigo, minha amiga. Cara, começa a fazer as coisas inseriadas e repetidas, vezes, igual. E a igreja evangélica começa a dizer assim, olha, irmão, você... Você é dessa igreja e por quanto você deve fazer conforme todos nós fazemos? Olha o estilo, olha o jeitão da situação. Aí diz assim, olha, presta atenção, não se preocupe com doutrina, não se preocupa com a eficácia do sangue de Jesus, nem está aí preocupado com isso. Ele se preocupa em dizer assim, olha, você já aceitou Jesus? Aí o irmãozinho fala, claro que aceitei. Você foi à frente e orou. Se entregou naquele dia, você fez isso. Que maravilha, que bom. Você venceu a vergonha e numa ação de fé você foi e falou assim, puxa vida, eu quero começar uma nova vida. Deixa eu te falar, isso é o começo. Não é porque eu fui à frente que eu me torno um cristão. Eu vou à frente como um marco na minha vida. Eu aceito, fala assim, olha, eu estou hoje mostrando a todas as pessoas aqui que eu estou começando uma nova vida. Mudei, não quero mais, meu propósito agora é outro, eu quero conhecer o Senhor. Quero conhecer o Senhor. Vira à frente, num apelo, responder a um apelo. É o início da carreira cristã. Entenda que não é o fim. Não é porque eu fui e que sou cristão hoje. E aí ele fala assim, olha, irmão, você tem dado o dízimo? Opa! Você tem... Antigamente os costumes eram piores, viu? Antigamente não podia usar barba. Antigamente as mulheres não podiam... Hoje pode, já? Antigamente as mulheres não podiam usar calça comprida. Hoje pode? Depende da clientela. Antigamente, no meu tempo, não podia assistir televisão. E tinha pastor que punha a televisão. O Valdemir, você não sabe dessa. Tinha um pastor que punha a televisão dentro do guarda-roupa. Todo mundo ia embora, ele abria lá, ele ficava lá olhando lá, cara. Chegava lá um outro irmão, alguma coisa lá. Opa! O que é esse barulho, irmão? Eu estava orando, irmão. Deu a forma, a aparência. E aí até para carregar a Bíblia, a pessoa mostra esse espiritual. Parece que até pega o jeito. Pega a Bíblia assim. Fechada assim. Põe a mão assim. Para dar uma glória. Para dar uma glória também. Uma glória também. Fica a voz e os olhos também. Glória a Deus! Eu não sou evangélico romano. Pelo amor de Deus, eu não sou. Parou, parou por aí. Meu propósito é ajudar você, se você quer. E vamos embora e é tudo isso. Formatos, aparência. Quando o quê? Vida cristã não é imitação, mas manifestação. Daniel, você não ouviu, burrão, cabeção. Vida cristã não é imitação. Presta atenção. É manifestação. Eu tenho algumas dificuldades. Você me respeita, eu sou velho. E você não pode falar nada e cala a boca. Pronto. Algumas dificuldades assim. Nos seus passos, o que faria Jesus? Sandro, você como inteligente, o que isso me entende? O Senhor Jesus é uma outra pessoa desatrelada de mim. E em seus passos, o que faria o Senhor? Presta atenção. Olha isso. Isso é uma... Hoje não vai dar tempo de chegar lá. Semana que vem eu tenho que pregar de novo, viu, pastor? Presta atenção. É você dar... O Senhor dar asas, propor voos para quem não tem asa. E aí diz assim para você. Você tem que amar o seu inimigo. Porque Cristo amou os seus inimigos. E eu digo para você, que legal. E é isso mesmo. Mas o problema é que se for imitação, eu vou imitar o Senhor e eu vou chegar assim, e eu vou amar os meus... Mas eu tenho um ódio visceral do meu inimigo. Não é assim? Aí ele fala assim, aqueles que maldizem você, você bendiga. Aí eu olho para o Jesus e falo assim, ah, que bom que você é assim, irmão. Mas as minhas tripas, elas estão me enforcando. Eu não estou suportando. Mas eu tenho que dizer que... Meu irmão, eu amo você. Eu disse aqui, eu disse aqui, que vida cristã não é imitação, mas é manifestação. Isso é a igreja evangélica desse contrário. A igreja evangélica, na grande maioria, e não todas, a igreja evangélica romana, ela dá forma às pessoas e dá um modelo de imitação. A vida, a igreja real do Senhor não faz esse desafio para pessoas que não têm esse poder para fazer desse jeito. Presta atenção nisso. A minha vida, ela deve ser pautada em função da manifestação do Senhor Jesus, de Cristo Jesus, na minha vida. E aí, eu vou amar como ele amou, porque ele vive em mim. Diga amém. Claro que é. E aí, eu vou odiar os meus inimigos quando eu estiver imitando. Mas quando eu estou nele e ele vive em mim, eu vou ter poder para pegar e amar o meu inimigo. Você concorda comigo que você não consegue isso? Você concorda? Não é o assunto de hoje. Semana que vem eu vou falar sobre isso. Sobre o sermão da montanha. Sermão da montanha, só cenas do capítulo seguinte. Sermão da montanha, não existe um homem que possa obedecer e ter a vida que se propõe no sermão da montanha. Aí você fala assim, Deus propõe voos para quem não tem asa. E o Otmani é um dos escritores que pouco eu li nesse mundo, nessa vida minha, mas um dos caras que eu li, um cara que morreu, que é o Otmani. O Otmani, ele morreu preso. Não soube do que o Senhor Jesus fez com tudo aquilo que ele escreveu. Ele não sabe. Acho que no dia da eternidade, ele falou assim, meu Deus, foi tudo isso. Segundo, alguns exegetas, o livro Vida Cristã Normal, que é dele, de Otmani, é o livro mais espiritual depois da Bíblia. Não tem nada igual à Vida Cristã Normal. Ele diz assim, ele pergunta assim, ele diz assim, será que alguém conseguiu obedecer o sermão da montanha? Ele só faz a pergunta e eu completo. Eu digo assim, ninguém, ninguém consegue cumprir o sermão da montanha por imitação. Somente ele pode e venha a obedecer quando há manifestação da vida de Jesus na vida dele. Diga amém, rapaziada. Eu falei um palavrão agora? Caramba. Isso é uma verdade. Não há poder. Você quer ver dois exemplos aqui. Se imagine, Estevão. Estevão morreu como? Ele morreu num acidente de moto. Não. Ele morreu como? Apedrejado. E quando ele estava morrendo apedrejado, o que foi que ele falou? O que ele diz? Abra aí. Está em Atos 7, 59 e 60. Você pode publicar aqui? Atos 7, 59 e 60. Veja lá. Evangelho simples foi o que ele falou. Não? Pronto? Pronto? Olha lá. E apedrejaram Estevão que em invocação dizia, Senhor Jesus recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute esse pecado e tendo dito isso, adormeceu. Isso foi Estevão. Agora imagine que Estevão estivesse vivendo uma vida de imitação. Cada pedra que levasse... Ele, cara, eu acho que ele... Se fosse ele, o cara jogou uma pedra nele e ele pegava a pedra e virava. Virava uma guerra. Cara, ele morrendo, ele morrendo. ele chega e... Evangelho simples. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Agora, notável é a expressão de Jesus. Abra, por favor, para mim, Lucas 23, 34. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faze. E repartindo as suas vestes, eles lançaram sorte. Percebe que o Espírito é um? João principal, importante, percebe que a mensagem é igual? Percebe isto? Não é a palavra de Estevão, é o Espírito que nele havia. Ele não estava representando, mas ele estava manifestando a vida de Jesus na vida dele. Paula, você entendeu isso, Paula? Está dormindo aí, Paula? Presta atenção, menina. Caramba. É manifestação de Deus na minha vida. Quando não? Igreja Evangélica Romana, abra para mim dois romanos, é, Colossenses 2. Só para mostrar para vocês ainda algum aspecto que eu deixei para trás. Colossenses capítulo 2, versículo 20 em diante. Ele diz assim, olha se não é isso, Igreja Evangélica. Ele diz assim, se estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda à ordenança como se vivesse no mundo, como não toques, não proves, não manuseis. Todas essas coisas estão fadadas ao desaparecimento pelo uso, porque são baseadas em preceitos e ensinamento dos homens. Tem, na verdade, aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e civilidade com o corpo, mas não tem valor algum contra a satisfação ou sensualidade. Deixa eu dizer para você, tudo, olha para mim, escute só, você nunca ouviu da minha boca assim, embólica ou queira, por exemplo, você que está fumando, o Lucas, será que tem alguém fumando aí? Tem? Aí eu digo assim, irmão, para você participar da escuderia, pare de fumar. E o irmão para de fumar. E aí nós damos para ele a ideia de que ele está salvo e que vai morar no céu. Porque ele parou de fumar, ele vai morar no céu. Olha, o caminho para o céu foi ele largar de fumar. Caramba, olha, é uma boa ideia. Podemos fazer uma campanha disso? Irmão, pare de fumar e você está no céu. Valdemir, a palavra não diz isso, Valdemir. Ela não fala isso. Absolutamente, eu não estou justificando fumar. Bom, não estou justificando isso. Mas na verdade, antes disso, entenda isso, porque alguém pode deixar de fumar para imitar. Mas antes disso, a ideia é que pela vida dele, a manifestação da vida dele, de Deus a vida dele, do Senhor Jesus, ele empurre para fora aquilo que não convém. E aí passa-se então a ideia de que não é fazer coisas, mas é de fato buscar ao Senhor para que eu eu devo dar a ele o espaço para que ele ocupe esse espaço. Eu devo buscar nele a provisão e o poder para um esvaziamento, para que isso possibilite um enchimento dele na minha vida. E aí, eu vou reagir como ele reage. se você é meu irmão, meu irmão e minha irmã. Meu amigo e minha irmã. Presta atenção. O problema que você não está vencendo não é porque você é inábil. Não é nada. Não é nada. Você tem dificuldades na sua vida? Cara, e nós podemos ensinar, nós somos muito mestre em relação, por exemplo, de marido e mulher. Sempre. Ainda bem que já deixei de fazer isso. Mas a ideia, sim, que o marido e a mulher têm que voltar às antigas, porque quando o namorado ele vinha tomando banho e mascando chicletes para não ter mau hálito. E aí a gente fala assim, olha, tome banho e masque chicletes. E o casamento ao Senhor vai ficar uma benção. Olha que você... Para que não é nada disso, caramba? Mas vamos dar forma para as pessoas para fazer coisas e, em consequência disso, conseguir coisas. Não é certo isso. Isso é imitação. O que é certo é o seguinte, é eu me encher dele. Deixa eu dizer para você, o que você não conseguiu vencer ainda foi porque você não permitiu que o Senhor ainda completasse a sua vida, rapaz. Diga amém, caramba. É verdade. O louco. maneiras, vícios, manias e tudo mais. Não adianta você querer narrar se conseguir, daí você pensa que você conseguiu uma grande coisa. Você só não consegue vencer as dificuldades que você tem porque menos você tem do Senhor Jesus. Só por isso. Então, a ênfase não está no adestramento ensinar para você imitar. A ênfase da pregação que eu estou falando para vocês é você se encher do Senhor. e aí sim você tem vitória sobre as outras coisas, caramba. Diga amém, rapaziada. Amém. É verdade, cara. Isso é a igreja de Cristo. Isso não é a igreja evangélica romana. Não adianta querer ensinar as pessoas. Não adianta. Não adianta. As pessoas têm que se voltar buscar refúgio, reforço, poder no Senhor Jesus e ele ocupar a sua vida e aí ocupando a sua vida você vai ter vitória sobre as dificuldades. Vou repetir. Você só não está vencendo as dificuldades que você ainda persiste na sua vida porque você não deu espaço ainda para o Senhor. Puxa vida, cara. E aí? É uma verdade isto. Vida cristã não é imitação. é manifestação da vida de Jesus na minha vida. Do contrário, eu não consigo mudar os meus pensamentos viciados e morais. Não consigo mudar. Não há poder. O que eu preciso é me encher dele. E à medida que ele vem habitar e é o que ele quer, viu? Isso não há, não há alguma coisa só. É o desejo do coração dele, de Deus. Você tendo a vontade genuína nós não podemos deixar de mencionar algumas coisas sempre oportunas. Não se esqueça, pessoal, fazendo um parênteses no que eu estou falando, não se esqueça. A vida é uma só. Quem fala que são mais vidas é mentiroso. É uma só. Se você obedecer ao Senhor, você vai ter a vida abundante aqui. Ouça isso. se você permitir que ele venha reinar na sua vida, as suas reações não são mais suas, mas a reação dele. Não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Por certo, há um único julgamento, não esqueça disso, um único julgamento, você morreu, há um julgamento que vai te levar a céu ou inferno. E não tem jeitinho brasileiro. Não tem como. Se naquele momento você não for convocado para estar com o Senhor, desista porque definitivamente você nunca mais vai estar com Ele. Toda a atenção, toda a ação de Deus é sempre nos tirar do foco e colocar o Senhor, o Seu Filho no nosso lugar. Do contrário, você não vai ter sucesso nenhum. Diga bem, uma coisa para eu tenho dez minutos ainda? Isso? Cinco? Uma coisa que vai te ajudar. Enquanto eu estou em mim, o cheiro que eu produzo é um cheiro suave. Você já notou que você é uma fábrica de mau cheiro? Não? Não? Não é verdade isso? Cara, você pode se esburrifar de perfume, mas é o externo. É o externo. Você pode até ter cheiro igual usando o mesmo perfume. Mas você já notou que você é uma fábrica, uma empresa, uma fabricação de mau cheiro, cara? Eu não posso dizer que você fede porque você não vai gostar. Mas a verdade é essa mesmo. Você é uma fábrica de mau cheiro. Talvez aí explique o significado de você é fedido. É verdade, cara. Você não produz um bom cheiro, cara. Um bom cheiro você não produz, caramba. Por que isso? Por que isso? Fácil. A palavra fala lá em Romanos, capítulo 7, que em mim não habita bem algum. o meu corpo, presta atenção, o meu corpo, tanto quanto o seu, que já falamos uma centena de vezes que não habita bem algum, ele é, por conta do pecado, a essência do pecado é o mau cheiro. Ouça isso, o meu corpo está morto, vai morrer por conta do pecado. o meu mau cheiro, o meu mau cheiro, ele é oriundo da natureza pecaminosa que há em mim e que há em você, caramba. E você se julga tão importante, não? Você se julga tão legal, mas a verdade é que por conta do pecado você não consegue outra coisa fazer a não ser produzir mau cheiro. Mas quando o homem se volta para Deus, o cheiro que era fétido passa a ser o bom cheiro de Cristo. preste atenção. 2 Coríntios capítulo 2 14 a 16 diz assim 2 Coríntios Coríntios 2 já está lá? Agora não quero mais, agora acabou, não quero mais. 2 versículo 14 a 16 diz assim mas graças a Deus que beleza aí agora você é cheiroso enquanto não no Senhor você é fedido mas agora no Senhor você é cheiroso olha o que ele diz aqui no versículo 14 em diante diz assim mas graças a Deus que sempre ô maravilha viu mas graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento pois para Deus somos o bom cheiro de Cristo ele diz assim tanto nos que se salvo como nos que se perdem para esses certamente cheiro de morte para morte mas para aqueles cheiro de vida para a vida para essas coisas quem é idôneo quem é que produz isto? deixa eu falar para você fião e amado semana que vem eu continuo e semana que vem eu vou falar a respeito do sermão da montanha de Daniel 2 se você puder leia mas eu quero te dizer o seguinte que a solução para a sua vida é você se encher do Senhor Jesus na sua vida e à medida que você se esvazia olha diz a lei acho que é de Lavoisier dois corpos é isso Lavoisier? dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo não Lavoisier é outro acho que é Lavoisier eu não sei é um cara desse aí dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo não pode ocupar não tem jeito eu estou aqui nesse lugar que eu estou ninguém pode ocupar esse lugar que eu estou pode chegar a ficar juntinho não adianta o lugar é meu esse aqui está identificado não pode ocupar Isaac Newton Isaac Newton mentiroso tá bom Isaac Newton dois corpos não podem veja bem pensando assim preste atenção você tem dúvida de que você é o responsável pelas grandes besteiras que você fez na sua vida não tem dúvida né você não tem dúvida ou você tem dúvida que as as crises que você experimenta foi por suas más decisões sua você estava cheio de você cheio achando que estava com tudo você se achava o rei da onde o rei da cocada onde fica a cocada você se julgava o rei da cocada tomou as decisões paga o tributo agora o burrão o cabeção melhor chamar de cabeção o cabeção você está pagando o tributo pelas decisões erradas que você fez porque você se julgava o rei da cocada nesse governo esse governo que você gerenciava rapaz presta atenção só asneira só asneira para que haja solução nesse governo esse responsável eu responsável pelas decisões minha eu tenho que sair dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço eu tenho que sair e a medida que eu vou saindo que eu vou sendo expurgado de mim a excelência da vida de Jesus vai enchendo esse local que eu estou dando vez e aí sim as decisões minhas são as decisões segundo o coração de Deus porque se não vai fazer asneira vai continuar fazendo asneira que você vai embora hoje para sua casa eu tinha outras coisas para falar mas não dá tempo e você vai hoje para sua casa na consciência na convicção de que você não é capacitado para resolver os seus próprios negócios você precisa ter um impeachment e aí não é um governo provisório que vai assumir o seu lugar é o Senhor Jesus que vai assumir para sempre na sua vida rapaz desista-se busque ao Senhor dificuldades que você tem e não consegue vencer aflições desânimo e muito mais outras coisas busque ao Senhor para que Ele te dê vitória e aí não é você quem vai fazer mas você de fato permitiu que Ele agisse na sua vida e aí sim Ele assumiu o comando e Ele resolveu e você não vai ficar na desordem e nos erros diga amém rapaziada e aí e aí e aí